Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Elô, arquiteto e designer de interiores e hoje o vídeo é sobre um tema que vocês gostam muito de acompanhar aqui no canal que é composições de MDF. Hoje eu vou falar para vocês algumas opções para a parte da sala, principalmente ali para o painel da TV, o móvel que vai embaixo. Então algumas composições que eu utilizei nos meus projetos que eu posso mostrar para vocês fotos, tem vídeos aqui no canal também mostrando alguns desses projetos para vocês se inspirarem muito e escolherem qual melhor composição para a sua casa. E se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e também deixa seu like para que a gente possa alcançar muito mais pessoas. Algumas amostras de MDF eu não tenho hoje aqui porque eu estou para receber as atualizações das marcas, então algumas eu vou substituir, mas eu vou falar qual eu utilizei no projeto e qual outra opção aqui que se aproxima, assim vocês também vão ter mais opções. O primeiro projeto que eu vou compartilhar com vocês é esse aqui do lado, onde eu utilizei o chamois e o lino. Então vocês podem ver que todo o painel, a maior parte dele foi no tom mais claro, que é o lino, e os detalhes ali no chamois. Eu não tenho as amostras dele aqui, mas eu separei uma outra composição que se aproxima, assim vocês também conseguem se inspirar. E aqui a gente separou o nude da Berneck, que ele é um tom um pouco mais claro que o chamois, o chamois ele puxa um pouquinho mais para o lilás, junto com o milano da Guararapes, que substituiria o lino. Então ele tem essas traminhas, e esse é legal da composição dele, de você trabalhar ali com o tom do chamois ou do nude, que é um tom mais liso, com essas traminhas que traz um pouco mais de conforto, aconchego. Então o milano ele é um pouquinho mais marcado que o lino, mas os dois são ótimas opções para você fazer essa composição. O segundo projeto para vocês se inspirarem é esse aqui do lado, onde a gente utilizou um tom amadeirado, né, para fazer o fundo do painel, e o móvel abaixo a gente utilizou um tom claro. Esse foi o Alabama da Guararapes, que ele é um tom amadeirado mais médio, então ele não é aquela madeira forte, escura, e nem um tom tão claro, ele fica muito bom para fazer uma composição. Até nesse projeto a gente tinha um piso laminado também, com essa textura de madeira, e os dois super harmonizaram, porque ele tem esse tom mais médio. E na parte do móvel de baixo, a gente utilizou o branco Iceland, que ele também tem umas traminhas bem leves, umas marcações bem leves, um pouco menos que o milano, mas que traz essa composição bem harmônica, com um tom amadeirado. Então fica super legal você utilizar essa composição na sua sala, e não ter medo, se seu piso tem esse tom mais amadeirado, de combinar com o MDF. Desde que as cores deles se encaixam, se harmonizam, fica muito bom. Esse próximo projeto é um dos meus favoritos, que é do apartamento 02, tem o tour, eu vou deixar aqui em cima para vocês assistirem. E foi onde a gente utilizou o argento da Berneck, que é um tom de cinza, como se fosse um cimento queimado, mas muito suave. Ele fica muito lindo, traz muita personalidade para o ambiente. Esse apartamento foi para um jovem solteiro, então ficou muito legal o apartamento dele. Ficou leve e ao mesmo tempo, como eu disse, trouxe uma personalidade mais forte, com essa textura de cimento que o argento tem. E junto com ele, a gente utilizou o branco que é o fracino lis, que eu já compartilhei até em outros vídeos aqui com vocês, que eu amo especificar ele. Porém, eu fiquei sabendo que ele saiu de linha da Berneck, então eu fiquei até triste com isso, porque realmente é uma das cores que a gente mais gostava de especificar. E aqui, para ter uma opção para vocês hoje, eu escolhi o branco design, que ele é bem próximo do fracino lis, muda realmente a parte da textura dele, o desenho aqui dele, né, que tem. Ele tem um pouco mais leve, o fracino lis, ele era um pouco mais com veios, contornos de madeira, mas mesmo assim ele se harmoniza igual com o argento e fica muito legal você aplicar ele no seu projeto, trazer essa composição. Aqui a gente utilizou o painel no argento e os detalhes do móvel abaixo no branco. Esse penúltimo projeto que eu vou compartilhar com vocês, eu também amo o resultado dele, como ele ficou toda a parte de harmonização das cores, dos revestimentos que a gente utilizou nele também. Ele ficou super leve, aconchegante e nele a gente utilizou o Taj, o blush, que é da Aralco, mas eu estou sem a amostra dele aqui. Então eu separei uma segunda opção de composição, até às vezes você pode gostar mais dessa, que fica bem próxima para vocês terem essa variação de tons, né, e fazer a composição. Para o tom amadeirado, eu separei o Antuérpia da Guararapes, que ele é bem próximo do Taj, tanto os veios dele, o tom da madeira, ele é um tom um pouco do médio para o claro, então ele é bem leve realmente para o ambiente, se você tem medo de usar um tom amadeirado, de pesar o ambiente, ele é uma opção muito legal para você estar fazendo. E para compor e trazer essa leveza que vocês viram na imagem do projeto, o branco Iceland, que a gente também já mostrou na composição anterior, mas que ele se harmoniza muito bem com os tons de madeira. Então, na outra composição, a gente utilizou um tom de madeira mais médio, e nesse daqui, o tom de madeira um pouco mais claro. E ambos ficam muito bem com o branco Iceland. E uma das coisas que eu gosto muito nesse MDF, e também no Taj, é que os veios dele, a marcação é mais nos tons de cinza. Então, eu acho que harmoniza muito bem, principalmente com esse projeto que a gente fez, onde o papel de parede tinha o tom cinza, daí a gente também tinha o revestimento no branco, o papel de parede dos fundos era um grafite, fica muito harmônico, e por isso a gente trouxe esse equilíbrio da maior parte do painel ser no tom de branco Iceland, que é um pouco mais claro, lá foi o blush, e fazer esses detalhes dele no tom amadeirado, até o fundo da TV no tom amadeirado, o contorno do painel no amadeirado, e o restante todo no branco. Esse último projeto é uma composição que eu gosto muito, por ele ser um pouco mais escuro. Eu acho bem interessante a gente utilizar tons mais escuros também na sala, principalmente para o móvel, o painel atrás da TV, porque ele traz um pouco mais de aconchego, menos claridade no ambiente. Então, claro, vai de gosto pessoal de cada um, de estilo, de o que você quer para o seu ambiente, mas também não precisa ter medo de utilizar tons escuros na sala, porque o resultado dá muito certo. E nesse projeto eu utilizei o grafito e o chamões da Aralco. E, como eu disse, eu estou sem amostra da Aralco aqui, então vão lá no Instagram deles, pede para eles me mandarem as chapinhas, assim, para eu poder fazer composições e mostrar para vocês vários resultados. Mas eu separei aqui uma segunda opção, que vocês podem também compor e chegar no resultado bem próximo a esse projeto. Eu escolhi o grafite da Guararapes, que ele tem essa textura mate. Então, ele é diferente do grafito da Aralco, porque ele é totalmente liso e com a textura mais fosca mate. O grafito, ele já tem alguns veios, algumas marcações, mas, em questão de tonalidade, são bem próximos. E, junto com ele, o caputino, para substituir aqui o chamões, que ele chega bem próximo do tom do chamões, só que, claro, né, ele é um pouco mais no tom marrom e o chamões, como eu disse, quando você olha para ele, você consegue ainda enxergar um fundinho mais lilás nele. E ele segue o mesmo padrão do grafite, então ele é uma textura mate, totalmente lisa, sem nenhum veio, sem nenhuma marcação nela. Mas a composição fica bem próxima dessa que eu utilizei no projeto, fica com um tom bem legal para vocês estarem fazendo essa composição e até depois utilizar um tapete, sofá, toda a parte de decoração, a cortina você pode utilizar mais clara para equilibrar também um pouco. E fica bem confortável para quando você vai assistir a sua TV, você conseguir ter um ambiente um pouquinho mais escuro, sem tanta claridade. E, claro, existem infinitas possibilidades de composições de MDF, porque a gente tem muitas opções de cores, todo ano lançam novas cores, mas eu compartilhei essas aqui com vocês, porque assim eu consigo mostrar imagens que vocês conseguem visualizar um pouco melhor a composição. A maioria deles a gente tem tour dos apartamentos, então eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem também. Se o tour não é aqui no meu canal, é no canal do cliente, então vai ser direcionado, você consegue assistir e ver um pouco melhor dos detalhes do projeto. E, claro, me segue também lá no Instagram, porque lá sempre eu posto as fotos dos projetos, até mesmo imagens de render que a gente fez para os clientes, ou dicas de composições no Stories, Moody Board, tem muito conteúdo para vocês por lá. Me seguem lá, deixem um recadinho que você veio do YouTube. E é isso, até o próximo vídeo com muito mais inspiração para vocês. Um beijo e tchau!